Sobre o que eu melhorei com a questão da viola, com o trabalho de quando eu comecei. Bom, vamos ser sinceros, tá? Eu participei de um festival aqui em São Francisco de Paula, aqui no Rio Grande do Sul. Era o primeiro festivalzinho lá que eles fizeram, agora já vou pro segundo. E eu fui participar, né? É uma coisa bem sertaneja, assim. Digamos que eu fui o único que tocou uma música sertaneja de raiz. Se não me engano eu toquei Boiadeira Errante. Isso fez com que eu visse a minha evolução. Isso é uma coisa, como eu dou aula, é um instrumento novo pra mim. Então a gente vê o quanto a gente melhorou, o quanto a gente tem que melhorar. Porque, como é que ela quer ser uma música, não é porque eu aprendi a tocar uma música que... Ah, já sei tocar, vou deixar agora, vou adiante. Quanto mais você praticar, melhor. Então fica essa dica também, né? A metodologia do Fred, tá? Eu já olhei muito o trabalho, assim, de teclado, de violão, de contrabaixo, né? Na internet. A metodologia do Fred, de como ele passa esse trabalho pra nós, é excelente. É mais ou menos o que eu procuro fazer do meu jeito com os meus alunos. Então, o jeito dele fazer, de ele te instruir, né? De passar isso para o aluno, é excelente. Então, assim, ó, eu evoluí bastante, né? Quase não estou acompanhando muito o grupo ali, né? Pelas minhas aulas, mas eu estou praticando, fazendo a minha parte em casa, né? Que é muito importante, certo? Então, assim, ó, eu acho válido a minha evolução, o meu depoimento, né? Mesmo sendo professor, mas... Professor ou não, tu tem que praticar sempre, né? Sempre tem que estar estudando. E a metodologia do Fred, nota 10. Ah, então fica aqui o meu depoimento, né? Espero cada dia mais melhorar e, se Deus quiser, poder tocar muito mais música do que eu toco hoje. Grande abraço, valeu!